Seria cômico se não fosse trágico. Presta atenção. Detentos tentam, detentos tentaram entrar armados, bem que na Major César, bem que antes de alto não tem, não tem. Mas graças a Deus, dessa vez eles foram pegos aí no flagra. Presta bem atenção nessa matéria, porque foram aqueles detentos da Induto Natalino que foram curtir Natal, curtir Ano Novo, tiveram que voltar para a Penitenciária Major César. Mas aí, né, meu irmão, vou voltar, mas vou levar aqui meu baseado, tá entendendo? Você imagina aí a confiança que esses caras têm na impunidade que foram ousados a levar drogas para usar lá dentro. Mas graças a Deus, dessa vez, mais dessa vez, a polícia pegou no flagrante. Mais informações aqui na tela... Na tela do Rota do Dia com meu amigo Francisco Filho. Vai, Chiquinho, espera para geral, Rafael. A polícia penal conseguiu flagrar quatro detentos tentando entrar na Penitenciária Agrícola Major César, na BR-343, com sentido Terezina, ao município de Altos. Esses detentos estavam no Induto Natalino e das festividades de final de ano. Estavam retornando para cumprirem as suas penas. Mas só que, olha só, viu, pastor, eles estavam levando duas pistolas, 380, mas foram flagrados. Novamente, prisões, eles foram trazidos aqui para a central de flagrantes, em Terezinha. Prisos que estariam na saída temporária retornariam para a unidade na tentativa de colocar algumas armas de fogo no presídio, né? E aí nós passamos a fazer diligências e rondes no perímetro. Quando abordamos um veículo com quatro indivíduos, sendo dois presos, e na abordagem foi encontrado duas armas de fogo e uma quantidade excessiva de munições. Eles estavam retornando ou eles estavam tentando resgatar alguém? Eles iam retornar, mas antes de entrar na unidade, eles iam tentar lançar as armas lá dentro. O calibre das armas, qual é o que são? São duas pistolas calibre das 80. Eles justificaram essas armas? Eles sempre alegam que é por questão de segurança deles mesmo, porque tem alguns inimigos. Coincidência, né? Ontem, cinco foram presos lá em Zé de Freitas também, com torpecentes, com celulares, tentando entrar numa cadeia também aqui na região norte. Novamente, é comum isso ou não? Não, não chega a ser comum. Mas, infelizmente, uma quantidade excessiva de presos que vai passar o tempo horário, sempre aparece alguns com essa tentativa de colocar algum início dentro da unidade. Feito todo um procedimento, uma revista, tanto é que eles iam tentar colocá-las pela área externa, né? Até porque, você lembra, são cerca, não é muro, são cercas, e eles iam tentar lançar lá dentro para que outros que já se encontravam fossem pegar. Mas, como a gente já tinha alguns informes, já passávamos a fazer rondas, obtemos o êxito de evitar que elas não passam em dados.